Se Marçal ganhar em São Paulo em primeiro turno, a maior vergonha para o PT com 30 milhões doado para o Boulos e a maior vergonha para Bolsonaro com 15 milhões do partido, fora as ofertas extras e a maior vergonha para a Tabata, a maior vergonha para a Datena com mais de 120 milhões Bolsonaro ganhar, ou Marçal ganhar, sem nenhum real público, sem nenhum candidato sendo um partido político lhe apoiando, somente ele com a força é uma vergonha para o Brasil porque não depende, a política não depende de dinheiro, a política depende de palavra, de voz ativa de trabalho, de boa conversa, de bom papo, é isso que vai ser a maior vergonha para esses pacatas políticos sem juízo político que só querem pegar o dinheiro se entrar os 120 milhões nas contas deles, eles não gastam 60 porque eles não são bestas gastar o dinheiro, cara ali eles aproveitam, eles não falam nada que não tem dinheiro, porque tem mas eles não gastam o dinheiro que entra nas contas, porque eles desviam o dinheiro vai fazer 50 milhões de folhetos, quanto que é? é 5 mil reais, eles dão 2 caixa 2 política é tudo, é uma bosta não tem um que preste se Marçal ganhar em São Paulo o primeiro turno é a vergonha total PTzão Lula PT, PT, PT do Berguetora PT, 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 PT A CIDADE NO BRASIL